Salve, salve família! Seja muito bem-vindo ao canal! Pra quem não me conhece, sou o Douglas e esse mês tá rolando um treino que eu tô usando pra colocar esse shape deixar ele mais monstrão o treino é do quê? De calisteria, mas hoje é focado nos músculos de costas você que treina em casa, treina na academia tá querendo colocar o shape, fica brabo não, não, tô mostrando no abdômen mas a gente não vai treinar no abdômen, vai treinar costas hoje vai ser barra fixa, remadas curvadas várias coisas misturando calistenia com musculação vem junto comigo até o final desse vídeo e claro, vai ser 30 dias eu mostrando meu treino completo dieta, alimentação, várias coisas legais e claro, respondendo também a dúvida da galera ou seja, vai ter muita coisa legal pra que vocês consigam treinar em casa treinar na academia ou em qualquer lugar já chama seu amigo, chama sua amiga compartilha esse vídeo e bora treinar inicial pull ups que é a famosa barra fixa é bem de boas é bem de boas eu quero saber se você consegue fazer barra fixa, se é de boas pra você também porque pro Douglas é muito fácil e lembrando, eu fazia acho que um mês que eu voltei a treinar a barra, tá família? fazia seis meses que eu tinha parado porque eu tinha uma tava com uma lesão aqui no meu tríceps puxando pra posterior aqui atrás não conseguia fazer barra nenhuma então vai fazer um mesinho que eu voltei a treinar já tô voltando a fazer as dez barras cara, tá muito legal uma pergunta treinar barra o que você acha que treina? sinceramente, você que tá treinando aí treinar barra fixa qual é a melhor forma e o que você acha que treina aí de verdade? comenta aqui embaixo quero ver sua resposta verdade, tem muita gente que acha que treina várias coisas a barra, né? então, eu só quero saber também é verdade, eu tinha esquecido que você não tava conseguindo fazer barra e tá indo muito bem, viu? pra quem tá voltando agora comenta aqui embaixo quantas você consegue fazer é real, tem muitas pessoas que não conseguem fazer dez barras fixas por que eu consigo fazer dez barras fixas? o treino é uma constância pô, Douglas, eu tô treinando faz três meses não saí das minhas três barras fixas tá errado? não continua mas faz treino de força pra você criar mais volume muscular mais força muscular pra você conseguir aumentar também a repetição aqui não é só chegar na barra e achar que vai dar certo tem todo um processo pra poder chegar lá isso mesmo não é só chegar e ficar puxando toda vez achando que vai sair é, não é um bagulho doido e esse negócio de treinar realmente dá certo, viu? teve um tempo atrás que eu treinei com o Douglas fiz todos os treinos de força e eu tava conseguindo fazer duas barras eu não fazia nenhuma só pra constar e eu tava conseguindo fazer duas é, pena que ela parou de treinar, né? eu parei, eu confesso vergonha alheia eu parei mas quem sabe eu não volto, né? é, mais pra frente, né? eu espero que você volte a treinar verdade uma coisa legal desse treino, família que ele é focado pra costas que nem eu falei várias dicas laser guys, né? pra que vocês consigam também pelo menos fazer uma, duas, três barras mas se você não conseguir fazer dez repetições tem problema nenhum porque é um treino mesclado entre calistenia e musculação essa parte que a gente junta os dois a ideia é a gente gerar mais músculos ou seja, quando chegar no final desse desafio provavelmente você vai estar fazendo dez barras fixas tranquilamente mas Douglas, eu não consigo fazer dez não esquenta a cabeça continua o seu treino fica até o final porque não é só isso aqui que é a cereja do bolo tem muito mais coisa então não existe treino perdido faça o seu melhor bora pro próximo? bora lá vou fazer aqui pra vocês saberem o que que realmente pega fazer barra fixa burra, é verdade faz de costas aí pra gente ver os músculos olha e aí, o que que você diz? o que que pega esse treino de barra? olha que bonito esses músculos caramba Douglas como as costas estão definidas hein a parte da lombar também ela tá ficando muito definida tá ficando bonita tá pegando pra caraca o legal de movimento de calistenia que trabalha muito o abdômen e muito músculo lombar bora pra tríceps e barra aqui passa várias motos a gente só descobriu uma coisa o som se propaga pra cima não é pra baixo então muitas vezes sai um som do caraca aqui vamos lá remada curvada por que eu vou treinar remada curvada na sequência? calma aí deixa eu começar primeiro o treino depois eu explico pra vocês boa tem a lógica do treino né? não é só chegar e sair fazendo qualquer coisa então essa eu quero saber o porquê esse gatinho atrás aí é o Marshall é o nosso filhote ele adora aparecer toda vez que a gente vai gravar vídeo ele gosta de aparecer verídico ah, eu falei pra vocês né porque eu iria treinar uma remada curvada depois da barra fixa isso, agora conta é o que a gente quer saber o que acontece a barra fixa exige muita força muita energia então se eu começar a fazer um músculo e já afastar ele logo de cara o movimento mais difícil se torna mais ainda e com certeza eu não conseguiria fazer um treino completo fazendo o que? barra porque ele exige muito da musculatura ó verdade as veias saindo só porque eu tava fazendo barra imagina se tivesse feito aqui primeiro eu não ia bater 10 repetições é toda uma diferença da musculatura né sim é que nem uma coisa que poucas pessoas percebem é o que? a gente saber encaixar um treino não é apenas fazer um treino ele tem que ser muito bem trabalhado tem que ser muito bem encaixado pra que a gente consiga realmente ter a melhor ênfase a melhor encaixe e ter a melhor qualidade durante essas execuções também favorece muito é isso é muito importante pra ter uma um resultado né querendo ou não também porque querendo ou não se você vai lá faz um treino que já acaba com o seu outro treino então você não vai ter tanta eficiência no próximo faz toda a diferença assim faz uma diferença absurda e boa dica Douglas e até o final desse vídeo vai ter muita dica viu fica por aí se inscreve no canal deixa o like e esse treino completo você pega na descrição aqui embaixo no link viu caso você esteja perguntando quanto eu faço o que eu faço como eu faço entra aqui embaixo que vai ter um treino completo pra você real próximo exercício eu vou fazer mostrando deixa eu ver vou mostrar as costas no último mas aqui eu vou dar uma leve explicação pra você que tá treinando em casa conseguir fazer esse treino de remada muito mais dinâmico muito mais fácil segredo número 1 cara ele é muito legal se você pegar ele você vai sentir uma diferença absurda beleza pega aqui de lado Lays por favor vou deixar segredo número 1 primeira coisa você vai agachar pegada invertida ó movimento aí te encaixa depois nunca no começo agachei quem vai trazer o peso é a perna não é as costas tá aqui ó soltei o quadril flexionei puxei 1 2 3 realmente tem toda uma forma de fazer boa dica cara ele pega demais 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 uma dica bem legal que nem quando a gente tá fazendo esse movimento aqui muitas pessoas acabam errando no ângulo que é o que na hora que você tá angulando aqui ó o seu tronco tem que tá à frente seu braço tem que tá no máximo um pouco ó dois dedos além da linha do joelho tá pra que você conseguir fazer essa remada que é o nome já é bem objetivo né remada curvada flexionei o braço tem que tá à frente puxei pra me ter a contração dos músculos das costas observa agora fazendo de costas realmente a ênfase no final você vê que o músculo contrai no final sim ele contrai pra caraca porque a grande jogada segura ele tá passeando o motoqueiro aqui a grande jogada é a gente saber encaixar o músculo durante a execução não é apenas tacar um peso e achar que vai ter resultado não você tem que saber colocar uma carga adequada pra você conseguir encaixar bem mesmo o músculo minha próxima agora vou mostrar pra vocês isso aí virar aqui já tá bom assim né tá tá bom pode fazer dessa forma bora lá vou dar ênfase no músculo enquanto você faz mostrar o quanto fica bonito na hora da execução sempre trava lá em cima olha como o Douglas está fazendo a execução é assim que se tem resultado bonita hein o músculo concluído vou pegar o próximo negócio mais um treino concluído tem mais hein vai rolar muito treino ainda deixar as costas bonitas né a remada cavalinho a remada cavalinho eu gosto bastante dela por quê cara você consegue colocar um peso legal e você arrebenta a sua parte de trás das costas ó dá uma observada fazendo o movimento a expansão certo e a contração do músculo ele abre bem e depois trava na musculatura fica bem bonito você contrai a musculatura é bem legal sempre no começo eu gosto tá é uma mania minha começar com uma carga baixa sempre nunca começar com uma carga alta porque eu não estou trabalhando meu ego estou trabalhando meu músculo entenda a primeira coisa você está trabalhando músculo você não está trabalhando o ego não é levantamento de peso aí está trabalhando musculatura por que é musculação e calistenia aí está usando movimentos de calistenia e movimento para músculo por isso que é musculação ação no músculo agora entendi não é levantamento de peso não não é levantamento de peso não é quem levanta mais não é ego é a gente fazer da forma mais eficiente claro eficiência dá resultado e é isso que eu acho que tem muita gente que procura aqui ficar com o corpo definido com os músculos aparentes então faça para ter os músculos bonitos não para realmente inflar o ego e até se machucar né a execução que eu vou estar fazendo que ele tinha explicado ali no início ele abre e depois trava contraindo o músculo próximo eu gravo o músculo para vocês verem cara essa é uma técnica bem legal eu sei que algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo não conhecem muito bem essa técnica eu vi ela não ser bom fazendo tá comecei a tentar desenvolver ela cara senti uma diferença absurda claro não vou explicar para vocês faça a padrão que é a básica dá super certo eu hoje treino a outra técnica mas também treino a primeira também que é uma consciência corporal também que você tem que ir criando né conforme você vai treinando então o básico faz o resultado e depois você vai aprimorando com a consciência corporal real e agora que eu vi você botou mais um pezinho aqui hein isso que nem cada roda pesa 33 quilos eu estou fazendo remada curvada com 66 quilos peso da barra não conta né nessa execução porque ela já é dividida como uma polira então serve como se fosse uma balança para poder fazer a execução ok aqui ó até esqueci de falar para vocês estou usando uma roda de bicicleta é verdade a barra uma barra normal e um triângulo triângulo mais duas rodonas de carro com cimento com muito cimento dentro cimento pra caraca beleza fazer a mesma execução o mesmo exercício se você está com dúvida comenta aqui embaixo pô Douglas mas eu tenho vergonha de comentar não tenha vergonha às vezes a dificuldade que você está muita gente tem então pergunte não tenha vergonha esse canal é feito pra você que está querendo iniciar a calistenia iniciar a musculação iniciar treino em casa e até mesmo ficar com cheio brabo opa estou mostrando a frente mas estou treinando costas bora lá agora eu vou mostrar o músculo quando você está fazendo exercício o pessoal vê como que fica bonito o músculo olha lá a contração abriu e contraiu uma execução que dá muito resultado se você tiver realmente alguma dúvida sobre a execução sobre como você está treinando sobre vários outros temas outras coisas pode comentar aqui embaixo que o Douglas responde nossos espectadores também respondem que eu vi que tem muita gente também que responde o Thiago o Paulo cara tem uma galera boa que sempre está dando um help lá verdade que nem assim eu respondo sempre que dá ultimamente agradeço a todo mundo que faz parte da família FWM todo mundo faz parte do canal afinal o canal só está crescendo porque vocês estão aí junto com a gente então agradeço a cada um agradeço a tudo que vocês fazem pelo canal principalmente as perguntas você que é iniciante você que chegou hoje no canal cara se vocês não se inscreveu já se inscreve vem continua com a gente aí e vamos voltar para moer porque esse canal é feito para você tá ligado aqueles pobre louco mesmo que se foge para caraca no dia a dia na correria do dia a dia e mete o shape com pouca ideia alimentação básica sem aquela firula de whey proteína disso disso daquilo de anabolismo a gente não é natural e bota para moer mano o que der e o shape é o que diz o resultado que está obtendo nesses treinos é incrível se você quer ter esses resultados também já fica por aqui mesmo que serão 30 dias que o Douglas estará apostando toda a rotina o que ele faz o que deixa de fazer para poder ficar com esse shape se você quer saber segredos então tem que estar aqui juntinho senão não vai saber olha que bonito que fica o músculo deixa eu filmar aqui novamente para você ver sofreu agora doido pra caramba queima né o legal desse movimento é o alongamento sabe quando você abre a escápula para fazer o movimento Douglas você sabe né mas a galera um monte nem sabe o que é abrir a escápula vou mostrar para vocês que é um exemplo o movimento normal aqui é um limitado mas na cor a gente abre a escápula olha o movimento ele alonga né até onde vai dar um alongamento você traz primeiro a escápula músculo alinhado para depois você contrair vou falar de costas para vocês poderem ver o músculo em execução aí você explica para mim sim normal normal abriu a escápula encaixou a escápula e contraiu dá para ver certinho a musculatura movendo tanto quando você abre quanto você trava ela e contrai uma coisa bem legal família que isso é com o tempo você não vai aprender agora não vai ser uma coisa tão simples e não vai estar com a pesa achando que você vai fazer esse movimento verdade eu comecei isso aqui com 5kg só para vocês terem ideia hoje eu consigo ter uma técnica melhor e consigo fazer esse movimento com mais eficiência mas não faça um cabacice coloca uma carga baixa e vai indo depois você coloca uma carga você vai ver que o negócio vai moer sim, verdade é muito bom é gostoso também ver a evolução do treino quando você está fazendo no início é pouco peso depois diga uma técnica legal deixa eu ver se eu explico a técnica para você vocês querem saber como é a técnica mais deficiente para fazer remada cavalinho eu sei que muita gente já sentiu dor na lombar tenho certeza que você já sentiu tenho certeza absoluta quero ver seu comentário aqui embaixo dou ele explica a técnica para a gente conseguir fazer remada cavalinho no próximo vídeo eu trago a técnica para vocês junto com o treino claro tem que fazer os dois né sim na prática boa então comenta aqui embaixo para poder ter essa dica de ouro no próximo vídeo você vai poder ter a dica de ouro que o Douglas está falando eu vou abrir mais aqui para ver o que ele estava falando quando você abre trava contrai a musculatura que bacana que bacana que fica bonita hein bora 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 vamos essa é o sentido eu acho que todo mundo aqui sentiu hein caraca pega demais demais tá bonita hein e olha as costas mostra é não vou contrair não mas não precisa só de você já mostrar a gente já consegue ver todos os músculos já bem chato das costas viu cara eu estou me sentindo tipo o Rony Colliman agora você está gigante está bombadão está calistenia isso aí próximo movimento chin up que nem eu falei para você a gente está mesclando calistenia junto com musculação a gente começou na barra fixa sim e agora a gente vai fazer chin up ué mas você não já fez a barra fixa agora vai fazer de novo é não é a mesma coisa é não é dá um foco agora aqui bíceps mas dá para fazer bíceps na barra a bicepeira oxi mostra aí cara bora moer é simples e fácil quando chegar no final da série tá depois que eu fizer a minha primeira a segunda a terceira eu vou explicar para vocês porque eu estou fazendo bíceps no final de tudo fica aí para vocês entender o que está acontecendo boa então tem mais dicas aí sim esse treino hoje está enriquecido de dicas você não pode perder mesmo e esses e muito mais você porque na verdade esses últimos dias o Douglas tem liberado muita muita dica bola no cada treino cada vídeo caramba Douglas tudo de graça aqui liberado do pessoal tranquilo os treinos para ficar com esse shape da hora para não ter desculpa para colocar o shape aí sim não ter desculpa mas sim te botar para moer mastigar tudo cara meter um pump legal e a veia já subiu olha já começou a saltar a veia saltando uma dica bem legal no treino de barco é o shin up não precisa necessariamente não precisa necessariamente alongar para que seja um movimento limpo eu sei que tem gente que fala assim para ser um movimento consciente um movimento direto você tem que alongar para depois puxar não precisa você está trabalhando bíceps não alongamento então entenda essa vibe também boa dica também e realmente a dica não alonga tudo eu vou colocar mais próximo aqui para você ver o bíceps trabalhando olha isso dá para ver o bíceps monstrinho aí você pega para caralho porque daquela puxada mano frita é demais sim perceberam que eu não cheguei a 10 movimentos sim e também fez curtinho né exato se eu alongasse mais eu não ia conseguir puxar e o meu foco principal é bíceps que nem eu falei a gente não precisa de um alongamento tão absurdo porque o foco não é realmente um alongamento fora as brincadeiras se você pegar essa dica eu considero uma dica de ouro sim você vai sentir a diferença no seu corpo e na próxima você dá a dica por que que está fazendo o bíceps no final do treino eu só quero saber o shape está ficando bonito hein já é bonito mas dando aquele pump então não tem como falar que não sobe 6 ó fiz uma de 9 uma de 8 e uma de 6 se eu somar 9 mais 2 são 3 mais 4 são 7 vou tentar dever menos na última senão você vai ter que ir fazendo até finalizar é isso? aí a ideia né deixar o braço grande ah entendi e claro uma dica também muito bacana que eu uso é fazer a série completa ah Douglas quantos movimentos são? vamos colocar um exemplo vou fazer hoje 40 chin-ups as primeiras foi 8 9 10 seja o que for ok parte pra próxima recupera deixa o braço voltar vai lá cheguei e bati 7 de novo beleza tá faltando uma quantidade pra chegar às 40 eu vou lá e faço o que? soma esse montante e faço mais uma série é muito mais fácil do que tentar ir puxando puxando e prejudicar o seu treino verdade pelo menos você consegue finalizar o treino completo e comenta aqui embaixo como que andam os treinos pra você também com as suas dificuldades o que você consegue que você não tem conseguido fazer comenta aqui embaixo 7 sobrou 3 eu tinha 7 falta 10 uma completa eu não tinha pensado nisso mas ó já já deu um pump legal tá bonito hein olha que pump tô gostando então vai ter mais uma mais uma na verdade vai ser mais uns vamos lá 3 5 só mais 5 agora mano puxar o próprio peso é muito difícil tá sofrido né nossa demais nossa o braço ele já tá muito inchado a gente tá vendo porque que você tá é muito legal né sofrendo já também olha como sinceramente tô me sentindo tipo cara um bodybuilder monstro tá ligado tô quase me sentindo o Fábio Giga eita frio é um pouquinho ficou tipo brandão gigante ó costas bíceps tudo hein brandão monstrão tá bonito toma espera ver o pump da última olha lá respira aí finaliza agora estilo Ramondino como assim Ramondino isso aí finalizado ah tá agora eu tenho que explicar né sim né todo mundo tá esperando até agora pra você falar o porquê agora explica depois de ver o punk olha o punk tá preu monstrinho caraca tá sensando demais mas é monstro demais porque a gente faz chin up no final só pra vocês entenderem como trabalhar costas funciona Douglas cheguei no final gostei demais do vídeo foi da hora demais eu fiz o treino também fritei tudo mas eu não tenho um braço pra isso é justamente essa jogada quando você começa a fazer barra fixa primeiro músculo auxiliar bíceps remada curvada primeiro músculo auxiliar é o bíceps novamente bíceps remada cavalinho músculo auxiliar bíceps novamente no final eu vou treinar o que bíceps mas voltado pra ele porque eu não consegui fazer 10 chin ups sendo que é o movimento mais fácil na calistenia voltado pra barra porque eu já fadiguei meu bíceps aqui fadiguei aqui e fadiguei ali e agora fui trabalhar com ele direcionado então é isso família o segredo nunca treine bíceps no começo do treino de costas falei pausadamente vou repetir nunca treine bíceps no treino antes antes do treino de costas se pegou a dica comenta aqui embaixo se você já fez essa cabacice eu tenho certeza que você já fez isso sério você já aprende isso também não é isso? claro que já mas que eu tô rindo aqui eu sou uma dessas eu sinceramente aprendi isso da pior forma tive uma lesão no bíceps porque eu comecei com ele antes ou seja não faça essa cabacice vai realmente arrebentar que nem músculos de costas e de cargas absurdas ali é 60 quilos aqui tá com 60 quilos também e o meu peso é de 86 quilos ou seja é muita coisa basicamente 70 quilos tudo voltado pro bíceps dá auxílio aí você vai treinar bíceps antes ó ó o ombro nem alcança tá vendo? já tá bem inchado tá muito inchado por mais que eu force ele não vai alcançar então é isso família pega essa dica bota pra moer compartilha esse vídeo com seus amigos não esquece se inscrever no canal deixar aquele like e vamos juntos num preriatinho ó bom eu treinei perna esses dias né corpo definido tá bonita hein a perna tá crescendo tá bonita e tá seca caramba tá seca de canela joelho canela não tá ficando mais como eu posso dizer tá aparecendo mais músculos aí abdômen double bíceps vira de costa aí faz uma pose de costa também você treinou costa né moço é verdade vira de costa aí a gente pegar uma pose bonita de costas ó até a claridade ajudou agora ó ficou bonito caraca isso aí o legal é que pose de costa eu não sei fazer nenhuma tá eu tô inventando o modo mas é isso família espero que vocês tenham curtido até o próximo vídeo fique com Deus e FWM é pesado é pesado estoura tudo é pesado né frágil t streaming Obrigado.